Estamos de volta na telinha do NDTV, ver mais Criciúma, direto de Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. E antes de a gente dar sequência ao nosso último bloco do Ver Mais, tem mais interação na tela? Vamos ver aqui a Morgana, que olha só Morgana, já gostei de ver essa foto. Boa tarde Bia, comprei quatro sapateiras para organizar as minhas roupas. Coloquei um do lado do outro e se tornou como se fosse um guarda-roupa. Antes tinha um guarda-roupa mega gigante, era bagunceira ao extremo. Daí comprei essas sapateiras e consegui me organizar melhor. Olha só que dica bacana! Obrigada Morgana pela sua participação, engajando com a gente no assunto de organização e dando também uma dica de como a gente pode se organizar melhor, talvez em espaços menores fique mais fácil. Agora a gente fala aqui no Ver Mais sobre saúde, inclusive de um dado preocupante. Em Santa Catarina, a gente tem um registro diariamente de 30 novos casos de doenças diarreicas, atingindo um boom de 267 mil somente em 2023. Esses são dados do ano passado. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico Augusto Borba. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Muito obrigado, prazer em conhecê-la. Estamos aqui pra discutir esse assunto que é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Quando a gente fala desses dados, doutor, alarmantes, né? Tem alguma explicação de por que 2023 teve tantos casos de gastroenterite? Então, as causas principais de gastroenterite são bactérias, são vírus, são parasitárias também, né? Então, teria que analisar, do ponto de vista de números, quais seriam as causas principais. Do ponto de vista da saúde pública, 60% desses casos são mais processos virais. E nesses dados aí, possivelmente, também geraram internações hospitalares, riscos de vida, né? Porque crianças e idosos, com uma gastroenterite um pouco mais intensa, às vezes tem que internar e até ir pra UTI. Quando a gente fala, e usa esse termo gastroenterite, a gente tá falando de virose, não se enquadra em virose. Pra quem tá nos acompanhando, doutor, quais são esses sintomas pra pessoa que tá atento? É, a gente, normalmente, esses casos não são de internação e nem requer, assim, exames laboratoriais. Porque o diagnóstico é muito fácil, né? Você tem uma sucesso normal e daqui a pouco ela passa a ser líquida, associada com cólicas, com dor abdominal e, às vezes, com vômito. Então, a medicação é a hidratação, né? A intensidade do quadro inicial, o número de evacuações, faz a gente sugerir que isso é um quadro bacteriano, quando ele é mais intenso, né? Muito mais diarreia, muito mais vômito, muito mais febre. E comparado ao quadro viral, o viral é mais lento, menos intenso, né? Quase não dá febre alta ou nem dá febre. Então, você consegue diferenciar um possível fator causal dessa D.A.R. Então, caso algumas patologias sejam internadas, alguns pacientes forem internados aí, dependendo da gravidade, você vai investir na coprocultura, que é a cultura das fezes, vai detectar a presença ou não da bactéria, vai cuidar da função renal, enfim, vai dar um suporte clínico para o paciente que está sofrendo aquela dor e desidratação, né? Perfeito. Doutor, na sua primeira resposta, o senhor falou sobre a questão de saúde pública, né? Em 2023, foi um dos anos em que Santa Catarina mais registrou chuva. A gente teve chuva na maioria do ano. Quando a gente fala de chuva, enchentes, inundações, tudo isso misturado com esgoto, pode ter alguma relação? Claro, claro. Então, as gastroenterites e a contaminação é pela mão e boca, certo? Então, você entrando em contato com água contaminada ou com produtos contaminados, ou você encontrou uma pessoa que estava com a mão não limpa, você não limpou a sua. Então, tem muita coisa de saúde pessoal, que a prevenção principal é tomar as mãos, mão e boca, né? Então, quando tem uma chuva, a chuva entra no processo de esgoto, o esgoto espalha pela cidade, contamina a plantação de produtos alimentares, entra na caixa d'água. O pessoal vai para a praia, né? Vamos para a praia. Será que eles lavam a caixa d'água? Ou ficam lavando a calçada, o quarto, o banheiro, né? Olha, é importante. A água é importante, né? Então, uma água daqui, uma água da chuva pega o esgoto, vai para uma lagoa ou vai para o mar. Então, há muitos casos assim, a gente pode ficar em dúvida se o fator é bacteriano ou viral. Perfeito, perfeito. Doutor, a gente já está encerrando. Quero agradecer a tua participação aqui com a gente, quero agradecer e quero pedir para que o senhor fale também, seja de alguma forma de a gente prevenir isso, né? O senhor deu algumas dicas de como ter essa limpeza, higiene e tal. Além disso, tem alguma outra forma? É, veja bem, as mãos são os principais, né? Então, alimentos como carne crua, maionese caseira, são produtos que são uma cultura enorme para essas bactérias. Então, cuidado com as coisas que sejam cruas. Prefira locais de grandes movimentos que não ficam guardando alimentos para outro dia, né? Então, essas contaminações também são importantes. Você vai comer um x-salado, o cara não sabe onde é que vem aquela. E também os picolézinhos que dão onde vem essa água. Ah, perfeito. Então, tem contaminação aí entre as pessoas e também tem no meio ambiente. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer receber o senhor aqui para tirar as principais dúvidas e volte sempre. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, estou presente. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse, então, doutor Augusto Borba, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre essas questões, casos de gastroenterite aqui em Santa Catarina, números alarmantes em 2023. Sempre é bom a gente estar atento, né? Principalmente a esses casos de saúde pública. Nosso Vermais, infelizmente, vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado, tá? Amanhã a gente vai falar sobre moda consciente, moda sustentável. Vai fazer um rolê pela cidade aí em um brechó super legal. Então, te espero a partir da 1h20 da tarde, tá? Não sai da NDTV e a partir da 1h20 fica aqui na minha companhia do Vermais. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho